oi minha vida uma coisa muito importante que eu quero te falar entra lá no whatsapp sim mor oi entra lá mor entra lá no whatsapp quero te falar uma coisa oi que amor todos esperaram oi que meu gatinho te amo muito está onde aquele crédito levaram parece que tenho um Viveram comigo, filho! Tenho credo e vou dar cão! Onde está? Onde está? E a pita está a me esperar! Edmund, Samurai, let's go! Vodagon, Movited, o que vocês estão a fazer aqui? Eu sou o Vodagon, carne e osso, e eu sou o Movited com o pescoço Nós estamos aqui porque descobrimos que você é muito pobre Então queremos te ajudar, porque na nossa parte somos muito nobres Eu não estou aqui para ajudar Me dá-se emitido um megabyte mensagem para todos e se temos descansar Essa sim é que é a minha oferta, tu vai te ajudar Vodagon fala-se como cliente, pode dar um giga de megabyte Quem derá e sofrer uma vez a todo de repente Vodagon, o que se passa na tua mente? Você dizer que vai me dar um giga, isso é interessante, eu ligo E se você quiser cartão de Vodagon, eu desligo Convita você não pode dar megabyte, então parece um e-mail Você já sabe muito bem que nós combinamos em troca de dinheiro E você parece muito arrogante, qual é o seu problema? Ele só quer me ajudar nesse pequeno esquema Você também deveria fazer o meu para garantir o operatório verdadeiro sob queima Pode dar um giga se você me entender Me dá-se emitido, é nada de giga eu vou te oferecer Bro, te daram sem megabytes Sim, me dá sem megabytes e vou te dar 2 gigas de megabytes Mas bro, acabaste de dizer que eles me daram 1 giga de megabytes Sim, falei, ali estávamos no passado e agora estamos no presente E no presente, quero sem megabytes Vou te dar um top 10 nesses megabytes Sem megabytes Sem megabytes Top 10 Sem megabytes Você pode ser Você pode ser Você pode ser Você pode ser